Bom, e pra esse arroz de macarrão eu vou estar usando aqui o espaguete número 8, tá bom? É o pacotinho de meio quilo, eu dividi ele em três partes e peguei um terço desse macarrão e quebrei ele todinho aqui, ó. Quebrei bem pequenininho, mais pequeno que você conseguir, você quebra, tá? Aqui tem um terço do pacote de macarrão, tá bom? Eu vou levar ali pra minha panela que já tá quente com a gordura, com o óleo, tá bom? Tá bem quente e vou refogar esse macarrão. Aqui eu coloco, ó, e vou refogando aqui o meu macarrão até ele ficar bem moreninho, tá bom? Aqui ele já tá bem moreninho, ó, já tá no ponto. Eu vou adicionar agora três dentes de alho amassadinho e uma cebola inteira bem picadinha. Vou dar uma refogadinha aqui e a gente já volta. Bom, aqui eu adicionei duas xícaras de arroz, tá? Resolvi colocar duas xícaras de arroz. Vou adicionar sal. Já dei uma refogadinha nesse arroz, tá? Ó, pra vocês verem no arroz como que o macarrão fica bem douradinho, tá bom? E pra essas duas xícaras de arroz aqui, eu vou tá adicionando três xícaras de água quente, tá? Adicionei aqui as três xícaras de água. Dou uma mexidinha. Bom, tá prontinho aqui, ó, vai começar a ferver e eu vou pôr na pressão. Vou fechar aqui a minha panela. E eu vou deixar aqui na pressão. Quando ela começar a pegar pressão, que ela pega pressão aqui no pininho, tá? Eu vou marcar um minuto de pressão e vou apagar meu fogo. Deu um minuto de pressão, apaguei meu fogo. Eu espero o vapor sair sozinho da pressão, tá? Bom? Ó, sem pressão. Deixei a pressão sair sozinha, tá? E vou abrir aqui a panela. Olha aí o nosso arroz. Super soltinho, olha aí. Um minutinho no fogo, gente. E o arroz, eu só faço assim na pressão, tá? Coloca o seu arroz, o dobro de água. E um minutinho de pressão, você desliga o fogo, deixa a pressão sair sozinha e o arroz fica assim. Assim.